Aqui, dois elementos complementares se fundem com naturalidade. O fogo e o ar. O homem de áreas e a mulher de aquário. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 65% A compatibilidade entre o fogo e o ar é divinamente vertical e necessária. O fogo consome o ar. O ar alimenta o fogo. Para começar, são dois elementos capazes de elevar a consciência humana, sempre nos convidando a olhar para cima e além. O fogo cardinal ariano e o ar fixo da aquariana tendem a se fundirem de forma leve e espontânea. E por vezes, direta. O homem de áreas tende especialmente a agradar a mulher de aquário pelo seguinte motivo. Ele não gosta muito de mimimi. Enrolação, jogos de amor e indiretas. A aquariana também não. O que significa que há pouco estresse envolvido. As coisas são resolvidas da forma mais simples possível. A intimidade entre essas duas consciências acontece naturalmente, a ponto de um olhar para o outro e falar. Tenho a impressão que já te conheço. Acredite, na maioria das vezes é nesse nível. Sim, isso porque na maioria das vezes pode não acontecer. Pelo fato de que muitos arianos e aquarianas trazem configurações de nascimento mais desafiadoras para eles mesmos e para o entrosamento com os outros. Afinal, a roda cósmica não para de girar e manifestar diferentes formas de expressões de personalidade. Uma coisa é certa. Quanto à sexualidade, eles têm tudo para experienciar as mais variadas formas de prazer em qualquer tempo e lugar. Não à toa, são dois signos que sentem o maior prazer em quebrar as regras tradicionais para experimentar o novo, o inusitado, o diferente. E da mesma forma, convidar todos que estiverem dispostos a seguir seus espíritos livre, leve e solto. Confiança. 85%. Arianos e aquarianas tendem a se darem tão bem que até esquecem da natureza livre do fogo e do ar latente em seus espíritos. Apesar de representarem duas energias que se nutrem mutuamente de originalidade e liberdade, em algum momento, eles podem alimentar a necessidade de mais. E é justamente aí que eles podem começar a questionar suas rotinas. A aquariana pode começar a considerar ser mais verdadeiramente aberta na relação com um ariano para que ele não seja surpreendido. O contrário também pode ser verdadeiro, se ele já tiver um grau de caráter e consciência maior. É que as mulheres tendem a amadurecer mais rápido que os homens. Esse casal precisa se manter livre em suas consciências, para falar o que pensam e aceitar que nunca evitarão um conflito. Mas que isso pode ser usado de forma construtiva para entender melhor um ao outro e fortalecer o relacionamento. Mercúrio em aquário é racionalmente rápido, preciso, original e à frente do seu tempo. Então, já dá para imaginar o quão emocionante pode ser um diálogo entre esses dois signos. O ariano tenderá a se manter firme e forte em suas convicções, enquanto que a aquariana pode mostrar inúmeras possibilidades, outros pontos de vista que ele jamais pararia para imaginar. E acredite, pode ser inimaginável para muitos arianos ver uma mulher de aquário sempre seguindo em frente com uma mente tão aberta, indo e vindo, tendo novas relações todos os dias e nunca perdendo energia para novos e diferentes assuntos. Se o ariano em questão já tiver maturidade emocional suficiente, provavelmente não levará nada para o pessoal ao lado de uma aquariana. E se conseguir se manter em seu centro ao lado dessa mulher, é provável que consiga se manter em seu centro ao lado de qualquer pessoa, pois não existe outro signo capaz de tirar qualquer um do sério do que os aquarianos. com toda a sua liberdade de espírito. Uma liberdade que, aliás, a maioria desconhece. Emoções. 40%. As questões emocionais aqui terão uma expressão mais acalorada, inflamada, ríspida, expressada em poucas palavras e até fria, por vezes. Caso esse casal se desentenda por algum motivo. Ao mesmo tempo, é provável que não fiquem remoendo sentimentos, procurando resolvê-los o mais rápido possível, de forma clara e direta. Do ponto de vista de um ariano, a aquariana pode parecer fria e distante em muitos momentos. É preciso que ele comece a perceber esses comportamentos como uma das características do elemento ar que a governa, para que não crie expectativas. Como um signo do ar, ela pode ver as coisas de maneira diferente e tentar se manter racional o tempo todo. A questão das emoções aqui é um ponto que precisará de um pouco de atenção por parte de ambos. Uma vez que tanto Ares quanto Aquário são duas energias que tendem a não alimentar sentimentos profundos de melancolia e ficarem remoendo emoções descontroladas. A menos é claro que tenham, em suas cartas natais, excesso de elemento água e fogo. Os valores de ambos podem se somar se eles tiverem definido muito bem suas metas para o relacionamento. Do contrário, é possível que cada um alimente valores diferentes e seguindo por caminhos diferentes. Muitos arianos alimentam uma necessidade inconsciente, como uma criança mimada querendo coisas só para si. Eles podem aprender muito um com o outro, conhecendo valores diferentes, abrindo suas mentes para o impensável. Atividades compartilhadas 99% A racionalidade da Aquariana pode dar uma direção mais segura e certeira para a ousadia e coragem do ariano, se ele assim permitir. Até porque a imaginação feminina é realmente algo divino a se considerar, ainda mais de uma mulher de aquário. Com tanta energia, o único erro desse casal seria ficar em casa e não compartilhar a chance de exteriorizar toda a energia do fogo e do ar existente nos dois. Este casal pode compartilhar o que quiser enquanto estiverem juntos, na mesma sincronia. Qualquer proposta da Aquariana pode soar como um desafio para o ariano, e isso é um estímulo e tanto para sua virilidade. Resumo, 68% Este é um casal que pode carecer de ternura caso o elemento água e terra falte em suas cartas natais. O ariano precisa de estímulos calóricos, de vida, de energia, de desafios, para se manter em movimento e interessado. Enquanto que a Aquariana precisa de estímulos mentais inusitados, diferentes e ousados, para se manter mentalmente conectada. O ariano e a Aquariana só precisam aprender a desenvolver ainda mais suas emoções e sentimentos para não parecerem tão ásperos, frios e distantes. No mais, eles podem ficar juntos por muito tempo. No mais, eles podem ficar juntos.